Olá, começa agora o Notícias TJMS, um boletim semanal com os principais acontecimentos do Judiciário Sul-Mato Grossense. Fique ligado! Membros da COVEP e da AGPEN, acompanhados por representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, visitaram presídios da comarca de Naviraí para verificar as condições das unidades penais. Durante a vistoria, a Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, informou sobre a possibilidade de construir mais 200 vagas no local. Nos mesmos moldes em que estão sendo ampliadas atualmente, as unidades penais em Rio Brilhante, Ponta Porã e Jardim, por meio de parceria entre a AGPEN e o Conselho da Comunidade Local. O Juizado do Trânsito fez um balanço do primeiro semestre deste ano. Além de divulgar esses números, o nosso repórter Tiago Vieira acompanhou um dia de trabalho na unidade móvel. Conforme dados do Detran-MS, de janeiro a abril deste ano, houve em Campo Grande aproximadamente 1.600 acidentes de trânsito, com apenas danos materiais. Para resolver os conflitos relacionados a esse tipo de acidente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul disponibiliza, através da nona vara do Juizado Especial Cível, um atendimento itinerante que vai até o local do acidente para realizar uma audiência. Segundo dados do Juizado de Trânsito, só no primeiro semestre deste ano, houve pelo menos 2.500 atendimentos. Destes, 2.138 resultaram em conciliações ou acordos. Isso representa 84% dos casos. Hoje, o atendimento das vans ocorre nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas. Nelas atuam um conciliador e um policial militar que buscam, junto com os envolvidos no acidente, chegarem a um acordo. Nós chegamos até o local do acidente, depois de fotografar do local, nós convidamos as partes para virem para o interior da van e aqui nós abrimos uma audiência pública, no intuito de tentar, entre as partes, tentar solucionar o problema, tentar fazer uma conciliação entre elas para a reparação dos danos. A audiência ocorre em poucos minutos e, na maioria dos casos, resulta em um acordo. No meu caso, ajudou porque eu achei que eu estava certo e eu estava errado. Aí, conversei com a juíza, foi realizado o acordo e deu tudo certo. As pessoas que se envolvam em acidentes sem vítimas e acidentados devem ligar para o telefone 159. Dados divulgados pela Coordenadoria de Estatística do TJ demonstram que, de janeiro a junho deste ano, houve uma queda de aproximadamente 2% no ajuizamento de ações nas comarcas do nosso Estado, em relação ao primeiro semestre de 2013. Atualmente, estão tramitando no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul 779.846 feitos, sendo 744.938 em primeiro grau e 34.908 em grau de recurso. Do total de ações em andamento, 629.242 processos são digitais, representando mais de 80% do estoque processual do Estado. No último dia 9 de julho, houve promoção e remoção nos quadros da magistratura estadual. O juiz substituto Francisco Solimã será o titular da comarca de Pedro Gomes. E o juiz substituto Roberto Hipólito da Silva Júnior responderá pela comarca de Eldorado. Você sabia que pode protocolar petições e documentos no Judiciário da Capital sem sair do carro? A repórter Danúbia Krause vai mostrar pra gente como é isso. Para protocolar petições de processos que ainda tramitam fisicamente no Judiciário Estadual, ou então dos casos previstos no Provimento 70 do Tribunal de Justiça, advogados e estagiários buscam diariamente o serviço do protocolo geral do Fórum de Campo Grande. Além do tradicional atendimento no balcão, o serviço do protocolo externo, o PECS, permite que os advogados protocolem suas petições de forma mais rápida e confortável. Para utilizar o serviço é tudo muito simples. O advogado dirige seu carro até o guichê de atendimento do PECS, entrega a petição ao servidor, que cadastra o pedido e devolve uma segunda via autenticada da solicitação. Em cada atendimento é possível protocolar até cinco petições. Obrigada! Embora o serviço esteja disponível das 12 às 19 horas, o maior movimento concentra-se no fim do expediente, conforme relata o chefe da sessão de protocolo. Após o meio-dia, é liberado para os advogados fazer suas respectivas petições, protocolar suas respectivas petições. E o horário de maior movimento é após os estagiários se dirigirem às suas faculdades e os próprios advogados em exercer o seu protocolo em seus respectivos carros. O protocolo externo atende também pessoas que chegam ao local de motocicleta e recebe petições destinadas ao Fórum da Capital, ao Tribunal de Justiça, Juizados e Comarcas do Interior. Justiça Compartilhada em 2014, o Judiciário é para você! Legenda Adriana Zanotto